O assunto é que a jornalista Sira é a quinta-semana. O presidente do Parlamento da quinta-legislatura é a parte da intenção de cota o Parlamento, mas também a limitação da atividade para engirar a ordem do dia e cumprir as regras de estado de emergência onde foi exemplo para o povo Sira. Mas que não é, semana de hoje, nós estamos criando a agenda plenária também se estuda o pedido de instituição que apresenta Rússia e bancada TOLUNE. Com o agendamento do pedido de instituição, o atual chefe legislador acrescenta se dá um determinado tempo. Como é que a gente está atendendo, a reunião de líderes de bancada hoje é marcada. Mas como é que a gente está atendendo, a gente está atendendo a reunião de Rússia e Bancada. Então, o que a gente está atendendo a reunião de Rússia e Bancada. Mas como é que a gente está atendendo a reunião de Rússia e Bancada hoje, a gente está atendendo a reunião de Rússia e Bancada. Não, não é. Mas isso é uma coisa, mas agora é a Covid, né? Seu lugar em 2017 ou 2018, na quarta legislatura, a plenária lá já, lá já me dá como questiona, só que a gente não é agora questiona. E aí, a reunião com Covid, líderes bancários decidiram que durante a Covid, quando há a agenda, orando dia, mas há a plenária. Se ele for a agenda, orando dia, há a plenária. Mas a gente não é, não é. Se ele for a plenária, não é. Não é, não é. Mas agora, se ele for a plenária, se ele for a gente que está prejudicada, então não há problemas. Você quer que vir aqui na agenda, a gente que está a plenária? É. Já, nós estamos, nós estamos, nós estamos estudando, de conteúdo, depois me correspondem até ter a agenda pela lei. O pedido da ULO está mais em janeiro para a destituição presidente da quarta legislatura para o fim do mandato eleição geral eleição antecipada em 2018 nem a agenda. O pedido da instituição apresenta o deputado Sira, bancada PLP, Fretilin, Hocunto e Haloron Lima, Fulang Maiu e Tinarihon Rua Rua Nuluné. No bancada Tolo Nerasik declara uma carta se for confiança que exige vice-presidente na rua nebe representa a Rússia, bancada PLP, Focunto ou de a agenda pedido da instituição nem banheira presidente do parlamento nacional a reunião na sua agenda na plenária. do regimento do parlamento nacional artigo Ronulo Ressentolo Aline Atolo Hateten vice-presidente Sira compete desempenha função Sira representa Rússia parlamento e Ranebe atribui Rússia presidente que Sira Nebe delega Rússia presidente Fátima Pereira Lamberto da Silva GEMEN Rússia 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 Obrigado.